Vamos então comemorar a placa hoje Partiu seu lado incrível Acompanha que a gente vai mostrar tudo Do início ao fim, literalmente Beijo, daqui a pouco a gente retorna Um sentimento que nunca se acaba Porque não tem de cor Acompanha que a gente vai mostrar tudo Acompanha que a gente vai mostrar tudo E quando você não vai, eu vou agarrar as graças Ao de um sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A faixa de você, bebida, não vai realizar Oh, 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 oh Tô tentando apagar todo mundo nas ruas Pela loucura que eu vou dar Ação, 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 ação Surpreso a cozinha, a loucura Pelo caráculo, meu amor Esqueço, que eu da cura de menor Coração, é seguido Já tomei o seu amor Eu sou parte de coração Eu tomei o seu amor Coração, receido Hoje vai voar alguma dose de amor Já tomei o seu amor Eu sou parte de coração Eu tomei o seu amor Já tomei o seu amor Eu tomei o seu amor Já tomei o seu amor Eu tomei o seu amor Agradeço a você E me pediu de ver Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Que esse amor Eu tomei o seu amor E parabéns pra você E me pediu de ver Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Que esse amor Eu tomei o seu amor Eu tomei o seu amor Só você como ela no banho de chave O banho de chuva, o banho de chuva O banho de chuva, o banho de chuva A CIDADE NO BRASIL Vem a bola de batalha dali Felicidade Em bispoço E te ajuda Atamar Oh! O Rio de Janeiro conhece amor Ah! Oh! O Rio de Janeiro conhece amor O Rio de Janeiro線 A sobra a carinha A roina Joveme Seu amor, 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 amor A churra cai A dor e dor E os braços é quase Só em uma cidade E o resto está igual A minha vida IMS Faço um dia A nossa escola apaixonada Porque a sua mãe Só descendo o celular E essa questão é É uma talifatese Só em vez que eu te amo Como hoje em dia E aí, faço o dia, faço a noite, estou apaixonado Coração no meio, só tem você no lado Essa vez que o meu rei é uma laga de fantasia Será que eu te amo? Como hoje em dia Como hoje em dia Essa vez que o meu rei é uma laga de fantasia Será que eu te amo? Amo noite em dia Amo noite em dia E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri